Bom meus amigos da internet, meus amigos de youtube, aqui eu venho demonstrar um ensejo, ok? Esse material que eu acabei de comprar, uma grande armazém aqui no rio de janeiro, de material escritório, se trata de uma bobina plástico polha e esse aplicador de fita, ok? E é claro, a fita durex aqui para eu fazer a devida embalagem. Por que esse plástico bolha? Por que essa preocupação de utilizar um plástico bolha? É porque eu tenho muitos atendimentos de pessoas que não é nem aqui do rio de janeiro, pessoas que me enviam, tá? Amplificadores, receivers, turners, para consertar por falta de técnico no Brasil. Eu recebo muito via correio. Então eu recebo, eu tive a maioria da sorte de receber todos os equipamentos que vem pelo correio, transportadora e sem avarias. Mas como a gente tem que desarmar o aparelho, desfazer o embrulho original do equipamento do cliente, né? E a gente vai ter que consertar e depois embalar novamente, às vezes não fica legal a embalagem, né? Então com essa preocupação, comprei e adquirei esse rolo de cem metros, aqui tem um metro e quarenta por cem metros de plástico bolha, ok? Próximos aparelhos vão sair embalado aqui do rio de janeiro com o seu devido destino ao cliente, receber o equipamento intacto e sem avarias, mesmo enviado pelos correios, como o pessoal tem tanto medo, ok? Então com essa preocupação, a G informática eletrônica do som vintage ao notebook, né? Teve e adquiriu esse plástico bolha, para que seu equipamento saia aqui do rio de janeiro até a sua residência e você possa receber ele sem avarias, mesmo que tiver uma interferência da natureza, ok? Então eu adquiri esse aplicador com essa fita, para ser um algo profissional, não só na bancada, mas com a preocupação de enviar para vocês aí sempre o equipamento bem embalado, ok? Independente que vem pelas caixas, né? Que ele não fique solto, fique amortecido e acondicionado dentro do recipiente, ok, pessoal? A G informática eletrônica do som vintage ao notebook, agradece a sua visualização, visualização. muito obrigado aí por você ter assistido. Obrigado. Obrigado.